Pessoal, boa noite de novo, o pessoal me perguntou se eu fiz um vídeo esse dia fazendo essa salada e o pessoal falou, mas Vidal, mas é verdade mesmo, lá, pessoal, é verdade falei pra vocês que eu não ponho no canal meu nada que não seja verdade e eu tenho que ter feito três vezes, quatro vezes esse negócio aí e se der certo eu ponho, e se não der, nunca vou ponhar uma receita então, a salada de abacate, isso aqui é mais antigo do que nadar pra frente, que nem diz o outro isso aqui é antigo demais da conta aí cortando os pedaços assim pra ela não espedaçar, ó pedaço meio, meio grande assim, ó vai uma banda de um abacate desse aqui, porque o bicho é grande dois tomates e uma cebola pode ir cortando os pedaços, você não vai macetar isso aí não abacate maduro tiver azeite, taca azeite, tá é, fica melhor com azeite, o gosto fica top no mundo o caroço dele eu já vou plantar que é um abacate grande, nós, o pé nosso aqui que tem não vai pra frente, então vamos plantar outro do lado pra ver se um não for, o outro vai mas tudo de pedaço assim, pessoal vai tirando da casca já, e cortando de pedaço fez isso, pega esse limão, não fatia não tomate é, o tomate, ó, não fatia eles de rodelinha não, se esse é de pedaço, esse também tem que ser de pedaço vamos fatiar só a cebola não me corta de rodelinha não, aí você vai atrapalhar o meio de campo aqui do negócio cuidado com a mão que um dia vai ter o kit aí pra vocês, tá faca, com molador, com tudo aí, no doze aguenta aí que nós estamos estudando uma coisa boa pra vocês aí pra ajudar essa mulherzada do mundo aí que vem sofrendo com faca cega aí agora essa sim, você corta o mais fino que você puder assim dá hora de pôr aqui, dá uma apertada no trem pra esparramar, pra não cair os pedaços e vamos pôr esse outro pedaço também pessoal, eu queria o rapaz veio do Paraná, o Fernando Bé que me trouxe essa, essa bebida aqui isso aqui foi a bebida que o capeta inventou vou mostrar aqui pra vocês isso aqui acho que foi feito na época da guerra pra levar pro cara não sentir tiro de de canhão, largo um diabo essa aqui, quem conhece aí deixa no comentário, vou tomar um gole porque eu vou falar uma coisa pra você se você não tiver treino e vê um litro desse você some quando você vê um litro desse aqui, você some mas vaza mesmo, nem de graça você não bebe que isso aqui é olha, esse tanto aqui vale por meio litro de pinga essa doida cabeça vai durar eu calculo que vai durar mais ou menos 30 anos esse tanto aqui nem o capim encarou diz que abaixou os farol o capim diz que tomou um gole e abaixou o farol na hora falou pro Fernando Bé que pessoal agora sem brincadeira tacou aqui sal pode se dê esse sal isso aqui veio o rapaz do Paraná que largou pra nós aí então vamos pôr um pouco de sal por cima se tiver azeite põe, se não tiver põe esse veneno mesmo mas tem que ter o óleo e limão o pessoal foi no comentário e perguntou se nós tava brincando quando fez a salada de abacate falei não, não é brincadeira coisa é top no mundo e eu achei que pô, todo mundo já sabia desse negócio e o que deu lá foi que parece que o povo não não conhecia não é possível um negócio desse não esse é antigo na família ixi, bem azedinho olha que coisa chique no último aí ó tá vendo a mexerinha em tudo aí pra pegar o sal o abacate a cebola e o o limão em tudo e aí fica assim ó desse modelo aí uma coisa chique no último pode fazer cuidar o garante tá bom isso aqui não é conversa pra Nutella não